E aí, e aí, DJ lendo VIP, solta a putaria porra, é o lendo VIP E aí, Leno, pega, 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 pega no cipop Pega, 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 é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega Pega, 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 pega no cipop Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega Vou te catucar, vou te catucar De dia ou de noite, aonde você está? Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar De dia ou de noite, aonde você está? Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar De dia ou de noite, aonde você está? Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar Solta a butaria, porra É olhando o VIP É olhando o VIP Porra Canal Funk Sou eu, porra Ao trem Em bica Para o teu 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 O que é isso?